E mano, finalmente consegui uma batalha aqui, velho. Então bora partiu, beleza? Na batalha aqui, você... Opa, fala pessoal! Eu sou o Izzy e nesse vídeo eu vou tá falando o porquê da Venom ser a melhor fruta do jogo, na minha opinião, velho. Vou falar aqui todas as habilidades dela, os prós e os contras da Venom, velho. O que que ela é boa e o que que ela é ruim, se ela é boa pra PVP, pra farm e porquê que meu pastor aqui, na minha opinião, ela é a melhor fruta do jogo atualmente, velho. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui meio diferente, beleza? Pra mostrar pra vocês a minha Venom, porque ela tá ocupada no máximo, velho, 600 de Mastery. E nesse vídeo eu vou tá explicando tudo, beleza? Vou tá falando os ataques dela, o que você pode fazer pra PVP, pra farm, porquê que ela é boa, os ataques de range, os ataques de perto e tudo mais, beleza? Então se você gosta da Venom também, Vassarou, se você quiser saber mais sobre ela e também se você quiser saber porquê que pra mim, meu Vassarou, ela é tão boa, fica nesse vídeo até o fim, beleza? Que você vai gostar pra caramba das informações que eu vou falar aqui nesse vídeo, beleza? Então vem comigo, que eu tô aqui no C3 novamente, meu parceiro. Mas, mano, começando aqui com a minha Venom, beleza? Que recentemente eu consegui upar ela Mastery 600, velho. Ela tem 5 ataques, beleza? Bem padrão mesmo de uma fruta normal. Mano, começando aqui primeiro com a Poison Daggers, que é basicamente o primeiro ataque dela de 1 de Mastery, é o ataque inicial que você pega quando você desbloqueia ela, né, velho? Eu vou até achar aqui nos NPCs, velho. Ah, lembrando, eu vou tá ainda... Se eu conseguir, beleza? Eu vou ainda tá fazendo uma batalha aqui com alguém nesse vídeo, beleza? Então, meu parceiro, se você quiser ver até o fim e ver uma batalhinhazinha comigo contra um player qualquer por aí, meu parceiro, tem que ser level máximo, beleza? Pra ser uma batalha bem justa, né? Mas, mano, começando aqui com o primeiro ataque, a Poison Daggers. Ele é um ataque muito bom, beleza? Muito forte mesmo. Além de deixar envenenado o inimigo, a poça também aqui, meu parceiro, de veneno dá dano no inimigo, tá vendo ali? Fica dando o dano dele, beleza? Eu continuo. É um ataque muito rápido, ligeiro demais, olha isso. É um ataque rápido, a distância dele não é tão longe assim, mas se você pegar um parceiro, o dano é absurdo, tá, galera? Lembrando que a Venom é a fruta que tem mais dano no jogo atualmente, velho. Isso mesmo, se você não saber disso, bizarro, né, velho? Mas, mano, olha isso. É muito rápido. Uma pena mesmo é a distância não ser tão longa, então você tem que sempre calcular bem os ataques, beleza? E a distância exata se você for querer lutar em um PVP, meu parceiro. Deixa eu ver aqui que eu tomar cuidado com esse bicho, velho. Você pode medir a distância desse jeito aqui, velho. Olha isso, tá vendo? É uma distância um pouco curta, né, velho? Não é tão curta assim também, né? Mas é um ataque muito bom e também porque é um ataque inicial. Tem o segundo ataque que é o X, que é o Noxius Shot. Não, o Noxio... Noxio Shot. É isso? Noxius Shot? Eu não sei, velho. O nome tá bugado ali, velho. É um ataque, beleza? Muito forte. É o que eu mais uso, geralmente, nos PVP, que é esse ataque aqui, velho. Ele é muito longa distância, ele carrega, beleza? Uma bola de veneno muito louco. Deixa eu ativar aqui o haki, né, velho? Ative o haki? Ativei, velho. Mas, mano, esse ataque bem aqui, velho, ele é muito longa distância. Tá vendo? Ele pega muito mais longe do que o primeiro ataque. Só que, mano, ainda não é tão longe. Mas, mano, se eu comparar com as outras flutas normais, ela é um ataque muito longe, velho. Deixa eu testar aqui de novo no NPC pra vocês verem. Tá vendo? Ele pega, beleza, os três venenos e cria essa poça de veneno gigantesca aqui que fica dando dano ao inimigo. Olha isso, tá vendo? Fica tipo uma nuvenzinha de veneno em cima da cabeça dele, velho. Que fica dando dano contínuo e tira muito mais muita vida mesmo. Mano, deixa eu testar aqui um NPC cheio da vida. Esse aqui tá cheio da vida, velho. Olha, todos os três ataques carregados, velho. Mano, tira mais muita vida mesmo, velho. Tirou o quê? Um quarto, beleza? Um terço da vida inteira do NPC apenas com ataque. Lembrando que esse aqui é o NPC mais forte do jogo até o momento, velho. Só pra vocês terem uma ideia, né? Tem o C, que é o Para-Ex-Fog. Eu sei lá como é que é o nome disso, velho. Não sei nem que nome é exato. Tá tudo bugado esses nomes. Tudo bugado, velho. Os admin tem que corrigir isso aí, hein? Porque esse ataque aqui ele cria basicamente o quê, velho? Ele cria uma nuvem de veneno que ataca os inimigos em área. Tá vendo aqui, ó? Essa nuvem aqui, velho. Que ele é um dano contínuo, beleza? Nos NPCs que vocês estão vendo aqui agora. Tá dando muito dano neles. Mano, e é muito bom, tá, galera? Isso aqui no PVP é muito bom pra cara que gosta de atacar a curta distância, geralmente com o Super Yuma, velho. Isso aqui tira haki, beleza? Que é uma beleza. E ataca vários NPCs de uma vez também. Então, pra farm é muito bom, velho. Olha isso. É da hora pra caramba. Esse ataque aqui, por aqui, parece que tem muita gente que acha que ele é meio inútil, mas é muito forte, velho. Se você combinar desse jeito aqui, velho, é, mano, GG na hora, tá, galera? GG na hora. Mano, a Venom, ela é muito boa, mas muita gente fala que ela é uma fruta spammer, porque você não precisa fazer muita coisa. Só fazer assim, fazer assim e já era. Tipo, matou. Mas, mano, isso é um combo, tá, galera? Isso não é spammer. Muita gente acha que é spammer, velho. Combo é combo, tá, galera? Porque o pessoal acha que é spammer porque tem muito ataque a longa distância. Tipo assim, galera, ataque a longa distância, tá vendo? Parece ser spammer, mas é um combo, porque esses ataques aqui dão leve estando em inimigo por um momento, beleza? Então não vá confundindo as coisas aí, porque tem muitas vezes que eu mato os Bald Hunter Pilantra, velho, e depois eles ficam me xingando, falando que eu sou spammer, velho. Os caras não entendem, né, velho? Eles não entendem. Tá, mas agora aqui, o quarto ataque... Não vou mostrar ainda o quarto ataque, vou mostrar primeiro a transformação, que é a Serpentes Rarf. Serpentes Rarf, não sei nem qual é o nome disso, não, velho. Que é o voo da Venom. É um voo, beleza, que cria tipo uma cabeça de dragão, se vocês conseguirem ver aqui certinho, tá vendo aqui, ó? É uma cabeça de dragão, dragão, cabeça de serpente, sei lá exatamente o que é isso, velho. Mas, mano, é um voo que ele não é um voo infinito, beleza? Se eu ficar voando aqui por um tempo, ele vai simplesmente bater um homem tacando aqui, velho. Ô, homem, tá louco, velho. Mano, se eu ficar voando aqui, ele vai acabar, beleza? Só que ele cria essa Serpente aqui no ar. E é um voo relativamente rápido, não é tão lento assim, beleza? É bem rapidinho, se compara até um pouco com a Dragon mesmo, na questão do voo, mas não é nada muito importante. Mas, mano, se você pegar ela já, tipo, no Sea 2, vai ser até digna de ajuda, né? Mas se eu ficar voando aqui por um tempo, velho, olha isso. Voando, eu vou voando, eu vou voando, demora bastante, beleza? Mas ele acaba, velho, por um quilo que pareça, tá vendo? Ele explode automaticamente no ar, né? Mas, mano, não é só isso. Não é só um voo padrão de Serpente. É um ataque também. É um ataque, isso mesmo, será? É um ataque se eu chegar aqui no NPC e explodir, velho. Olha isso. Dá muito dano, ainda mais além de deixar ele envenenado, velho. Então é um ataque muito da hora pra você fazer combo. Um combo que eu faço muito é esse combo aqui, velho. Deixa de danado, já era, tipo, e... Pronto, velho. É um combo simples, mas que tira a vida e quase mata, velho. Isso aqui que eu mais mato os players, tá, galera? E tem o último ataque, que na verdade não é um ataque, é a última skill, que é a transformação, tá? Ainda bem que tá legendado em português ali, né, velho, certinho, né? Mas, mano, esse ataque aqui, galera, é GG na hora, se você tá brigando com alguém, velho. Além de você virar uma Serpente, uma Hidra de Três Cabeças aqui gigantesca de veneno, você tem mais defesa também, porque dá defesa, né? Claro, você tá transformado, né? E também todos os seus ataques ficam potencializados, como o Z, que é o ataquezinho que vocês já viram aí, que é o Poison Daggers, só que é o Poison Daggers bufado, velho, olha isso. É muito mais roxo, escuro, beleza? É um veneno muito mais poderoso do que o normal, velho, olha que doideira. Já quase matou o NPC apenas com um ataque, velho, só pra vocês terem uma ideia, né? Além dos ataques, carregaria bem rápido também. Tem o X, que vocês já viram antes, que era muito forte já sem estar transformado, mas ele transformado fica muito mais poderoso ainda, velho, olha isso. É uma bola de veneno gigantesca, velho. E quando ataca, meu parceiro quase mata o NPC apenas com o ataque, além que ainda tem o veneno, velho, que ainda dá dano contínuo direto. Então, parceiro, é transformado, ela fica muito, mas muito forte. Tem o C, que o C, que é geralmente o que o pessoal mais usa, que é um ataque em área gigantesco, uma nuvem de veneno, um nuvem de veneno gigantesco que ataca muito, mas muito em área mesmo, velho, olha isso. Ainda além de ter o pulo, se você pula aqui, você pula muito mais alto do que o normal, velho, olha isso. E quando você cai, beleza, espelhe venenos em volta. E tem o F, velho, o voo que agora tá muito mais estunado, que ele cria, velho. Olha isso, essa cabeça é uma serpente gigante com três serpentezinhas em volta, que quando você ataca, os venenos atacam os NPCs ou o player, beleza, em volta, né, velho. Então, mano, se você ainda viu até agora e tá achando que a venda ainda não é a melhor fruta, velho, de todas, eu vou encontrar um boss por aqui, velho, e eu quero testar brigando com ele. Eu vou testar logo aqui. E, mano, eu fiz um vídeo, beleza, acho que não teve muita gente que viu, infelizmente, que era um vídeo mostrando a venda ao máximo versus todos os boss do C3. E vocês viram lá que eu solei todos os boss com a venda no máximo, velho, porque é tanque pra cara. O que é esse homem aqui, velho? Aí eu confundi, velho, tem ninguém não. Tem um cara ali, velho, tá querendo bugar, cê é louco. Mano, ela é muito, mas muito tunada, velho. Além de matar, além de ser boa pra farm, como vocês viram ali, velho, eu não tive dificuldade nenhuma pra pegar os NPCs ali e matar eles de forma bem rápida. Ela é muito boa pra matar NPCs boas, velho, porque os boss, eles geralmente são só um. Geralmente não, são só um, na verdade, né, que eu tô falando, velho. E, mano, a venda é boa por causa disso, porque quando é um NPC só, os ataques de veneno se focam, velho, em apenas um inimigo. E todos os venenos de todos os ataques se concentram nele, velho. Isso vai dando um dano contínuo absurdo, dá vendo se a fruta que dá mais dano no jogo. Infelizmente eu não encontrei nenhum boss por aqui, deixa eu ver se eu encontro lá na Hydra, velho. E aí, pra esse cara é tu? Não tá aqui não, velho, o cara tá matando tudo esse miserável, miseravão, velho. Oi, tá teleportando, galera, tá de hack, tá de hack. O cara é louco, velho. Ah, galera, mano, eu vou tá andando por alguma outra ilha e ver se eu consigo encontrar outro boss, velho, que tá complicado, eu queria mesmo testar em algum boss pra vocês terem uma ideia, né. Eu acho que eu vou pra outro server, na verdade, e nesse outro server eu testo lá, velho, nesse outro servidor, né. É, galera, não são boss, mas são raid dos piratas, então vamos testar aqui a Veneno, beleza, matando. Deu rotando uma raid dos piratas inteiros sozinho, velho, solo. Vamos ver se eu consigo... Mano, eu sei que vai ser fácil, porque são os piratas, beleza, do segundo Sia, mas é uma boa testar aqui pra vocês também, né. Vamos testar aqui matando todos eles, beleza. Vocês tão vendo aí, baseiro? Mano, ela é muito boa, tá, galera, é muito boa, absurda. Eu nem tô usando Electro Claw, eu tinha até esquecido, velho, porque ela é muito forte sozinha, velho. É uma fruta que você mal precisa, beleza, de melee, velho, se você quiser matar NPCs ou farmar, por incrível que pareça, tá. Nossa, ela dá um lag aqui, me absurda, hein, moço, você é louco. Acabou, velho. É, então, como eu não consegui encontrar um boss, eu vou tentar ir em um servidor e encontrar alguém, velho, porque eu quero, basicamente, dar um PVP agora com alguém usando a Veneno, e claro que eu vou usar Electro Claw também, né, e pra vocês terem uma ideia, eu quero encontrar alguém level máximo que seja bem forte, beleza? Então, vem comigo agora que vocês vão ver um PVPzinho insano, velho. Não sei se vai ser insano ou não, e até agora, eu não sei, porque eu tô no passado, né, velho, mas partiu pro futuro, então. E, mano, finalmente consegui uma batalha aqui, velho. Então, bora partiu, beleza, na batalha aqui, moçoiro. Lembrando que não é uma batalha séria, beleza, eu chamei aqui um amigo meu pra entrar, pra gente, basicamente, batalhar, beleza, só pra ter uma treitinha singela, aquela de boa, beleza. E, mano, eu vou testar pra vocês, beleza, as habilidades daqui da Veneno com essa batalha, moçoiro. Infelizmente, acabou, porque, infelizmente, eu era um levo um pouquinho a mais, tá, galera? E aconteceu isso, mas, mano, foi basicamente esse o vídeo, beleza, mostrando aqui a batalha, mostrando a Veneno pra vocês, né, velho, mostrando aqui todos os ataques dela, e por que que eu considero ela a melhor fruta do jogo. Tinha gente também, basicamente, lá no meu Discord, falando pra mim gravar um vídeo, beleza, é, basicamente, enfrentando Balth Hunters aqui no jogo, e eu tava muito pensando em fazer esse vídeo, beleza, é, enfrentando Balth Hunters, só que em equipe, acho que seria muito da hora mesmo, eu chamava alguém, o pessoal da minha crew, pra eles virem aqui, a gente enfrentar uns Balth Huntersinho. Então, eu acho que seria muito da hora, beleza, fazer esse vídeo aqui. Se você curtiu o vídeo aqui mostrando a Veneno pra vocês, o parceiro mostrando todos os ataques dela e tudo mais, beleza, deixa aí embaixo se você quiser que eu traga mais frutas, mas, na minha opinião, a Veneno é a melhor fruta do jogo, mano, na minha opinião, a melhor fruta do jogo é a Veneno, velho, ela é muito boa mesmo, todos os ataques, beleza, se você quiser ela também, parceiro, se você quiser a Veneno, é só você entrar lá no meu Discord que vai tá rolando sorteio, velho, isso mesmo, vai tá rolando, galera, sorteio no Discord da Veneno sábado, beleza, então entra agora no Discord, participa do sorteio, esse é o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e falou!